Já de volta com a Manhã da Piedade nesta terça-feira e como eu disse no final do bloco anterior, vamos falar de imposto de renda agora? Gente, o final está aberta a temporada de declarações do imposto de renda de 2020, ano base 2019. O prazo para entrega segue até 30 de abril, teve início ontem, né? E este é um período de muitas dúvidas sobre quem deve declarar, o que declarar, que modelo de declaração usar, entre tantos outros questionamentos das pessoas, né? E mesmo assim, mesmo com essas dúvidas, com essas incertezas, muita gente deixa tudo para a última hora, né? Deixa para organizar os documentos, fazer a entrega ali no último segundo. Mas isso pode trazer algumas complicações e aborrecimentos, viu gente? Não é pouca coisa não. Declaração de imposto de renda é o tema da nossa conversa agora aqui no programa com a Glória em Lisboa e o José Maria do Carmo, que são contadores. José Maria, Glória, bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Obrigado pelo convite, viu? Que bom tê-los aqui para esclarecer algumas dúvidas, porque chega essa época do ano, começa a corrida de organizar aquela papelada toda e surgem várias dúvidas, né? Primeiro eu queria que vocês falassem para quem está em casa, às vezes a gente fala tanto, né, que está aberta aí, o aberto período de declarações, mas a pessoa fica em dúvida para que serve esse imposto de renda? O que é esse imposto de renda? O imposto de renda é uma obrigatoriedade de todo brasileiro, né, prestar conta ao governo no período de 12 meses, que é o ano-calendário, que agora esse ano seria de janeiro, 1º de janeiro e 31 de dezembro. Então, a posição da sua situação financeira, das suas aplicações, né, dos seus ganhos, em 31 de dezembro de 2019, você, o contribuinte fica obrigado a fazer a declaração de ajuste anual, que chama, né, o programa 2 de, tem o prazo de 2 de março até 30 de abril, às 23 horas e 59 minutos, de 30 de abril, tá? Começou ontem, muita gente já declarou, né? Já mais de 320 mil declarações, né, já foram entregues. E, como você está dizendo, o brasileiro deixa tudo para a última hora. Sempre. Nós, contadores, passamos, assim, horrores, mesmo com a evolução da tecnologia, né, que hoje você tem o WhatsApp para chamar o cliente, o cliente já manda. E, então, a gente está sempre convocando as pessoas, né, os clientes que já estão na nossa lista, para eles mandarem os documentos o mais rápido possível. E tem algumas novidades que vão ajudar muita gente esse ano. Tá, já a gente vai falar dessas novidades. Fala para a gente quem deve declarar o imposto de renda, que às vezes a pessoa tem essa dúvida. Será que eu devo, não devo? É, quem ganhou, o Zé Maria quer falar junto comigo, né, Zé Maria? É, pode falar que você... Não pode perguntar. Pode complementar, então, Zé Maria. 28 mil, né, quem ganhou superior a 28.559,70 centavos, rendimentos tributáveis, fica obrigado a declarar. Tem outras obrigatoriedades. Quem ganhou um rendimento isento e não tributado acima de 40 mil reais também fica obrigado. E tem uma situação que as pessoas sempre caem na malha porque esquecem dela. Ah, eu não ganhei uma renda superior a 28.559, então eu não vou declarar. Mas se ele teve acima de 10 reais retido na fonte, ele fica obrigado a declarar e sujeita as penalidades, né? Não entregue a 165.070 reais a multa, mais 1% sobre o valor do imposto ao mês, chegando até 20%. Vamos preparar tudo, então, é fugir dessa multa aí, viu, gente? Pelo amor de Deus. Agora conta pra gente documentação. Quais são os documentos necessários que as pessoas têm que preparar, separar tudo pra entregar ali pro contador? Os rendimentos que ele oferiu durante o período, recibo médico, no caso, a relação de colégios que pagou pra escola, né? E também todo e qualquer documento relativo ao saldo bancário, né? Hoje a gente precisa de fazer a declaração e informar. Tá. Tudo que foi movimentação no caso desse ano, então, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, tem que estar tudo lá, muito especificado pra fazer essa declaração. As vezes a pessoa vai entender, tem uma dúvida aí, é o seguinte, essa informação chama informe de rendimento, é uma folha só, o banco, os bancos se disponibilizam, né? Desde 28 de fevereiro agora, eles são obrigados a disponibilizar esses informes de rendimento. Todos os bancos, né, Glória? Todos os bancos, inclusive todas as fontes pagadoras também, entrega a DIRF, que é uma declaração de imposto de renda retido na fonte, a pessoa jurídica, a fonte pagadora é obrigada a entregar essa declaração e o beneficiado, ele é obrigado a receber, né, a fonte pagadora envia, se não enviar você é obrigada a cobrar, né? Cobrar, entendi, sim. Isso. E o que que acontece? Ela está disponibilizada na Receita Federal, quem tem o certificação digital já pega, desculpa, já pega essa informação. Tudo virtual ali, né? Nos bancos hoje, como você disse, a maioria também já tem tudo digitalizado, né? Você pode pegar no caixa eletrônico, alguns aplicativos também, as empresas fornecem para os empregados. Fornecem também os aplicativos, esse ano ficou legal, quer dizer, não tem nada que proíbe a empresa mandar pelas redes sociais. Ah, isso facilita muito, né? Muito, muito. Pois é, aí vocês começaram a falar de mudanças. Quais são as mudanças para este ano da declaração? Tem uma mudança que a empregada doméstica, né, as despesas que você, não pode ser deduzido mais. Era até o ano passado, né? Até o ano passado. Mudou então. A lei previa, não tinha disponibilidade da lei, que seria até 31 de dezembro. O governo alterou isso por dispositivo legal. Então, dentro desse ano da declaração de ajuste anual, não pode mais estar vedada essa dedução, tá? Pode informar no código e não deduz. Tem mais alguma mudança para este ano? Essa é a principal. Tem que você pode fazer a declaração pré-preenchida. Você usa o certificado digital e importa, toda a sua declaração já está disponível no site. Facilita bastante, né? Muito, muito. E também tem uma importância muito grande na Zé Maria, que o Zé Maria tem até uma experiência e, ao puxar aos dados, tinha informação que o cliente não sabia. É mesmo, Zé Maria? Isso é comum. Às vezes, a pessoa esquece de informar para o profissional que está fazendo a contabilidade, fazendo a declaração, que ele teve rendimento. Então, ele não informa, né? E esse processo da declaração pré-preenchida, ela realmente acaba com o problema da malha fina, pode resolver. Por exemplo, rendimento bancário. Às vezes, tem médico, dentista, né? Que ele declarou, né? Às vezes, ele não fez a declaração de imposto de renda, né? Então, o que é que ocorre? Com essa declaração pré-pronta, ele não vai para a malha fina. É muito difícil. É mais seguro, então? É mais seguro. Exatamente. Agora, o que acontece com aquela pessoa que está nessa lista e que precisa fazer a declaração do imposto de renda e ela simplesmente não faz? Olha, aí ela vai... Sofre as penalidades. Sofre as penalidades. Seria a multa de R$ 165,74 e de multa de 1% ao mês a cada mês de atraso, chegando no máximo a 20%. Então, tem que ficar... E ela cai na malha, né? Cai na malha fina. Então, ela não tira a certidão, se ela precisa de uma certidão, a certidão não sai. Ela tem que resolver e a qualquer momento ela pode entregar essa declaração e pagar a multa. O ideal, a pessoa tiver em dúvida, é fazer a declaração com o que tiver, com os dados que ela tem no momento que ela fica livre da multa. Ela pode ratificar a qualquer momento, só não pode mudar de modelo, tá? Ah, tá. Interessante isso. Então, se a pessoa esqueceu alguma informação ou achou que não precisava, não precisava, não colocou... Envia, envia. Envia a si mesmo. Isso mesmo. Ela não sofre as penalidades para ratificar, não. Ah, não tem penalidade. Não, não. Quanto tempo ela tem para ratificar isso aí? Cinco anos. Ah, é um bom período. Cinco anos. Então, é melhor fazer ali com as informações que tem. Exatamente. Do que fica assim. Desde que a receita não cobre essa documentação. É, costuma, já é mandar a intimação. Manda a intimação, né? Aí você tem que atender a intimação. Então, se esquecer de fazer, de informar, então o que você pode fazer é o seguinte, esperar a receita ou então, seja de imediato, antes da notificação da receita, você vai lá e faz a ratificação. Agora muitas pessoas têm... Procurar um contador, né? Um especialista para ajudar sempre, né, gente? Exatamente. Agora, aquelas pessoas que têm alguns rendimentos extras, né, além ali de quem tem carteira assinada, além do que está na carteira assinada, além do que vem na folha de pagamento, né, essa pessoa às vezes acha que não precisa declarar isso. Isso é importante, né? Importante. Outra coisa, isso é muito sério. Porque às vezes a pessoa ganha um... tem um rendimento extra que não está na carteira ou não tem um contrato de uma pessoa jurídica prestando serviço, ela deposita no banco. Ao fazer a declaração, ele tem uma crédito de patrimônio. A receita quer saber de onde veio a origem. Que dinheiro é aquele que entrou lá no banco, na conta bancária? Ah, não, eu não vou declarar porque não estava na carteira ou eu fiz um serviço extra e não dei recibo. Foi informal. E essa declaração, o que acontece? Ele pode cair na malha, porque hoje o SISBACEN, ele disponibiliza para a Receita Federal as informações acima de 5 mil reais. Mas em que campo entra esses rendimentos? No caso, a pessoa prestou um trabalho informal, não tem recibo nem nada, como você disse, depois de tomar na conta. Tem outras informações. Tem um campo lá onde ela declara e não precisa de identificar quem pagou. Mas tem que estar tudo lá, bonitinho. Se vendeu um imóvel, se vendeu um carro. É muito sério esse negócio do imóvel. Não sei se o tempo vai dar, é o seguinte, a pessoa que vende o imóvel e tem uma opção lá, você tem até 180 dias para, quando vai fazer o ganho de capital, falar, eu vou comprar um outro imóvel. O que acontece? Isso é um benefício, ele fica isento de pagar o ganho de capital. Ele também está obrigado a declarar. Nossa, isso é um ponto muito importante também. Porque às vezes a pessoa vende, entra nesse benefício de 180 dias para adquirir outro imóvel residencial, tá? E acaba, esquece, eu vejo muito caso de gente caindo em malha por causa disso, que nos procura lá no meu escritório. Pois é, tem que ficar atento a isso. Zé Maria, esse ano mudou um pouco também o período de restituições, né? Exatamente. Tivemos mudanças. Como que vai ser? Antigamente era sete meses, né, que era dividido para fazer a entrega, a devolução, né, do dinheiro, né? Então, hoje, caiu para cinco meses, cinco lotes, né? Então, o primeiro lote começa no mês de... Junho. Junho, né? Junho, julho, agosto, setembro e outubro. Então, até outubro, então, eles vão fazer a devolução, né, quem teve restituição do imposto. Então, quanto mais cedo as pessoas declararem melhor para receber essa restituição antes, né? Isso, é. Tem algumas pessoas que têm prioridades aí, né? Tem. Quem? As pessoas maiores de 65 anos, né? E as pessoas que fizerem entrega, pessoas que possuem alguma doença, deficiência, né? Então, ela tem essa prioridade, ela tem... E na prova declaração já tem um espaço para você marcar se tem prioridade. Tá, então tem que deixar tudo claro lá. Não precisa dizer que doença que é, mas pergunta se tem prioridade esse declarante ou dependente. Vocês, como contadores, como que analisam essa medida? É uma medida positiva essa mudança na restituição? É, porque tem muita gente que, às vezes, vai até o banco e pega a restituição, paga juros, que está precisando do dinheiro. Para quem não precisa, não é não. Você sabe por quê? Porque a Selic é uma boa correção. Mas para quem a maioria dos brasileiros já fica ali, sempre olhando, contando o prazo ali para receber esse dinheiro, então faz diferença, vai chegar um pouquinho antes e declarar mais cedo, né? Vai chegar um pouco antes também corrigido, né? Mesmo... Eu tenho alguns clientes lá da nossa empresa, o que que acontece? Eles já ficam correndo, são os primeiros a chegarem para poder entrar, pedir na restituição, tomando empréstimo no banco, né? E quanto mais cedo eles vão, mais cedo eles vão à instituição bancária, né? E conseguem colocar a mão no dinheiro. Tá, vamos preparar tudo aí, se você ainda não fez a declaração. Os bancos antecipam, né? Para eles, cobrando um júri, cara. É, sempre, né? Tem os interesses financeiros dos bancos aí nessa questão. Malha fina, quais são os erros mais comuns que as pessoas ainda cometem, por mais que a gente fale aqui e as pessoas caem na malha fina? Deixar, né? De prestar as informações para o fisco na declaração anual. Por exemplo, tem mais de uma fonte pagadora e não informa. O que nós já acabamos de falar, a importância da declaração eletrônica, né? É isso, porque ele vai... A pessoa vai... Não vai correr esse risco de cair na malha por esquecer de declarar. Porque tudo que você... Que aconteceu na sua vida em forma de financeiro, a receita já tem lá. Todos os informos que eu falei antes... Ela só quer confirmar, né? Ela já tem uma informação. A cruz informação. Você é obrigado a informar, confirmar, né? A informação que a fonte pagadora passou. Tá. Nós temos uma pergunta aqui da Marta, aqui de Belo Horizonte. Ela quer saber quais os gastos com saúde podem ser lançados aí nessa declaração. Quais, José? Todos. Todos os gastos, Marta. Todos eles você pode fazer, né? Desde que você tenha comprovante. São dedutíveis no imposto de renda. Sem limite. Tá. Então, a pessoa... Por exemplo, esse ano, se ela não tiver pegado um recibo com o profissional que ela consultou, dentista ou médico, ela tem que pegar esse recibo e guardar, né? Para o ano que vem, é isso? Exatamente. E tem que guardar durante cinco anos esse recibo, né? Ah, tem que ficar cinco anos guardado. A qualquer momento a receita pode pedir para você apresentar esse documento na receita. E aí você tem que comprovar. É a necessidade de apresentação física. Mesmo sendo eletrônica, né? Que a declaração é toda eletrônica. Há casos em que, mesmo você estando certinho, ela te chama lá. Há muitos casos assim, Glória? Há poucos casos. Mas é melhor garantir ali, né? Pela dúvida. É, principalmente, quem tem muitas despesas com plano de saúde, já tem cliente meu que todo ano ele chama porque ela não quis cancelar um plano de saúde, que o marido faleceu. Ela quis ficar com os dois planos. Então, ela tem que ir lá e provar que ela realmente tem aqueles dois planos de saúde. Agora, em 2019, principalmente no segundo semestre, a gente falou muito em investimentos, né? As pessoas falaram muito em diversas modalidades, diferentes formas de se investir, além da poupança que o brasileiro estava bem acostumado, né? mais habituado, para quem começou a investir em 2019, tem alguma mudança na hora de fazer a declaração? Ele fica obrigado a declarar qualquer investimento. Só fazer a declaração com o mundo? Até os bitcoins você tem que declarar. Até bitcoin? É, que a receita já está antenada com essa operação. Tá certo. Nosso prazo está acabando. Mas, então, a dica para quem está em casa é separar toda a documentação. Se não conseguir separar, manda transmitir com o que tem para evitar a multa. E, na dúvida, não tente fazer em casa sozinho, não, porque pode dar algum problema e vai complicar a sua vida. Procure um profissional, né? Procure o contador. O contador está sempre à disposição, né, Zé Maria? Exatamente. O profissional. Quando a gente está doente, a gente procura um bom médico, né? Na hora de declarar imposto de renda, principalmente, a gente tem que sair à procura de um contador. Não tem como brincar com isso. É muito sério. Pode doer no seu bolso, né? Tem, vai sim. Zé Maria, muito obrigada por ter vindo. Glória, muito obrigada pelas informações também. Eu que agradeço, né? E até a próxima. A oportunidade, né, que vocês estão dando para a gente estar aqui hoje falando do imposto de renda. Embora o tempo é curto, né, Zé? Tem mais assunto para ser abordado, mas a gente agradece, tá? Ah, deu para esclarecer muita coisa, tenho certeza, né? Estamos à disposição também. Alguém que tiver dúvida, a gente... Eu já dei o Instagram, né? Sim, a gente colocou em algum momento, ou vai colocar aí na telinha os contatos também. Se alguém tiver alguma dúvida, ó, está lá na telinha para você. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Bom dia, tudo bom dia. Muito obrigada, gente. E você aí de casa, não saia daí, o programa não acabou, tem muita coisa bacana ainda pela frente. Daqui a pouquinho vamos falar sobre direito eleitoral, é no próximo bloco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí